E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Totó. Tá esperando o pai dele chegar. O pai dele já faz três dias. Três dias que saiu pra casa da minha irmã e ele tá ali, ó. Esperando. É o papai? É o papai? É? É o papai, Totó? Ih, Totó. O papai chegou, Totó. Ih, Totó. Ih, Totózão. É o papai? Ih, Totó. Ó, Samanta. Tchau, família. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de seguir lá na página, lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.